Música Música Mas que rapazinho lenga se eu consigo esta neta Música Fábio Música 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 Mas, Fábio! Ah, não sei o que é filme de Angrande. Não, mano, não, é que é filme de Angrande, não. Não tem muito de 12 anos, não. Não tem muito de 12 anos. Não tem muito de 12 anos. Vamos lá. Ah, não quer que é filme de Angrande? Não. Não tem que ser filme de Angrande. Não. Nunca esperava. Não. Não tem que ser film wow. Não tem, não tem, não. Obrigado.